Série de entrevistas com candidatos ao cargo de conselheiro tutelar aqui em Nova Russas. Hoje é a vez do conselheiro tutelar Matias Simeão. Pena que o tempo é pouco, senão a gente poderia ir bem mais além no decorrer da conversa. Calma, porque o cronômetro ainda não começou a contar. Mas evidentemente que nós teremos aqui outros momentos nos quais podemos conversar acerca das ações do Matias como conselheiro tutelar, sobre o próprio conselho, suas atribuições, o trabalho que os conselheiros vêm desenvolvendo. Todo dia a dia, passou setembro a eleição, as portas estarão abertas. 12h48, Matias Simeão, boa tarde e bem-vindo aqui ao Jornal Seara. Boa tarde, Luiz Augusto, Zilandra, a nossa amiga aqui, Letícia, e a todos os ouvintes que nesse momento tiram o seu tempo para estar ouvindo esta emissora que é de tão grande importância na vida dos nova-rucenses, em especial aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Matias Simeão, como é que estão os trabalhos como conselheiro tutelar nesse momento? Já que vocês têm que se dividir entre o conselho e a campanha. Ok, Luiz, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por mais uma vez estar colocando meu nome à disposição dos nova-rucenses, que são testemunho do trabalho que eu venho fazendo como conselheiro tutelar de Nova-Russas. Para quem não me conhece, sou Matias Simeão, mais conhecido Matias Simeão, pós-graduado em ciências humanas, pai de quatro filhos e quatro netinhos, os quais eu gosto muito. Fui o primeiro oficial de justiça aqui da comarca do Ararendá, diretor da cadeia por sete anos, essa é um pouco da minha biografia e estou, como conselheiro tutelar de Nova-Russas, Luiz e ouvintes, há um mandato e meio. Quanto ao trabalho do conselho tutelar de Nova-Russas, Luiz, eu poderia dizer que o conselho tutelar de Nova-Russas hoje é uma continuidade daquilo que foi implantado com muitas, muitas melhorias, né? Na questão da capacitação dos conselheiros, na questão da estrutura do conselho tutelar. Então, hoje nós podemos realizar um trabalho mais digno perante a nossa comunidade, né? Em todos os aspectos, seja ele na área social, seja ele na área de segurança, na área de educação e saúde, nós estamos ali participando, firmando parcerias com os diversos segmentos e aí tentando trazer mais consciência para as famílias, porque se nós não fizermos uma análise e um trabalho bem feito na base familiar, Luiz Augusto, nós, essa problemática quanto à criança e adolescente é a margem do crime, a margem daquilo que não condiz com o seu desenvolvimento de seres humanos, vai ser difícil, viu? Se nós não trabalharmos a base familiar, nós vamos ter essa problemática por muitos e muitos anos. Matias, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, até porque a grande maioria, para não dizer a totalidade mesmo dos candidatos nesta eleição, que já passaram aqui, que já foram entrevistados por mim, falaram que grande parte da sociedade nova-russense não conhece alguns conselheiros tutelares e diz que eles falam que o conselho tutelar em Nova Olso está meio escondido, ou seja, que os conselheiros não aparecem, enfim. Esse tipo de colocação que eles dizem ouvir das pessoas que visitam durante a campanha. Eu tenho ouvido, Luiz Augusto, inclusive, eu tenho gravado algumas entrevistas e fico triste, muito triste quando alguns que visam, que visam, estão visando, alguns estão visando o cargo, estão visando o emprego e estão esquecendo que no conselho tutelar nós temos trabalhos, né? Nós temos um trabalho que é árduo, muito árduo. Ultimamente, nós temos confrontado com membros de facções, abusadores, estupradores, né? Então, é um trabalho que nós temos dado essa continuidade, como eu falei. E eu fico triste quando alguns querem atribuir ao conselho tutelar coisas que não condizem com a realidade do órgão. Porque hoje, Luiz, é mais fácil, eu costumo sempre dizer nas minhas palestras que eu faço, porque eu faço palestra. Estou vendo alguns candidatos trazer a proposta de palestra e eu convido esses candidatos, ou quem quiser, que vá na minha página do Facebook, que vá lá, vão ver que realmente eu sou compromissado com o que eu faço, tenho levado às diversas localidades, das mais longe às mais perto. A questão quanto ao trabalho infantil, o abuso sexual, eu tenho levado através de palestra. Quando já fui convidado até para participar no município vizinho, aqui na Ipoeiras, onde lá o público tinha mais de 200 alunos. Então, as pessoas quererem trazer projetos, é bom, é bom você conscientizar, você dar transparência naquilo que você faz, você tentar levar para a sociedade o que é a real função do conselho tutelar, que infelizmente tenho encontrado pessoas que ainda não conhecem o que é o conselho tutelar. Ao longo desses anos, eu tenho batalhado para que a gente tenha um espaço na mídia, para que a gente possa fazer um trabalho de informação sobre o que é o conselho tutelar, sobre como funciona e aonde funciona. Temos que dar mais visibilidade disso, porque o conselho tutelar é a porta de entrada para que a gente possa dar continuidade na proteção integral da criança e do adolescente, porque nós compomos uma rede. E hoje, profissionais do judiciário, de outros segmentos, acham melhor atribuir a gente do que ter que puxar para eles as responsabilidades. Eu costumo dizer que é o seguinte, que o conselheiro nunca vai virar homem. Por quê? Porque tudo é os meninos do conselho. Chama os meninos do conselho tutelar que eles resolvem. É o delegado, é o promotor, é o juiz, é o médico. São todos esses profissionais que, muitas das vezes, por não ter uma certa informação ou por não ter um certo parceria que lhe dê suporte, aonde eles veem no conselho tutelar essa parceria. E eu não estou aqui para tentar tirar essa parceria. Pelo contrário, eu estou aqui para afirmar ainda mais essa parceria. Coloquei meu nome novamente, Luiz. Não foi atrás de tentar fazer, me colocar como mais um, não. Porque eu sei o trabalho que eu tenho feito dentro do conselho tutelar e eu sei da necessidade de se fazer ainda melhor. A questão de alguns conselheiros não serem conhecidos, eu atribuo ao comportamento de alguns. Se eu não sou visto, eu não sou lembrado. Isso é um jargão que é muito antigo, muito dito. Então, a gente tem que dar visibilidade. Alguns atribuem a evasão escolar, o conceito tutelar, quando, na verdade, essa questão da atribuição da evasão escolar diz, primeiramente, respeito aos pais, os responsáveis por essas crianças e seus pupilos, segundo a instituição, que deve ir na base, saber o que está acontecendo. Se não conseguir sanar todas as tentativas, é que entra a figura do conselheiro tutelar. Então, nós temos que tentar dar essa nova vida ao conceito tutelar. Isso nós temos feito ao longo desses anos, porque, através de capacitações, eu tenho buscado conhecimento junto na capital, tenho procurado buscar me ateirar nas leis para que a gente possa oferecer um trabalho digno, um trabalho consciente e que a gente não venha errar naquilo que a gente venha ofertar. E sim, trazer um trabalho de qualidade. Matias Simeão, o que diferencia essa campanha de outras para o conselho tutelar das quais você participou? Além do número de candidatos, evidentemente. Luiz, como você fala, o que nos chama mais a atenção é a questão da quantidade de candidatos. Sabemos, dá para a gente analisar cada um, dá para a gente averiguar o perfil de cada um e ver se realmente estão querendo fazer valer o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tenho ouvido, fiquei triste quando o candidato aqui, não sei se foi nessa emissora ou se foi na outra, eu não me recordo, afirmou com bem som, bem claro, que o ECA estava servindo somente para passar a mão na cabeça de adolescente. Eu queria dizer para esse cidadão que o livro que nós utilizamos lá é o ECA, não é outro, é o ECA. É a Constituição do Conselho Tutelar. É, esse é o livro que se ele chegar a galgar a função de Conselho Tutelar, ele vai ter que usar esse Estatuto da Criança e do Adolescente. Então eu fico triste quando pessoas querem desfocar a imagem do Conselho Tutelar de Nova Rosa, quando na verdade nós somos um dos órgãos mais, mais, mais influenciado, mais operacional referente aos órgãos do Conselho Tutelar, Luiz, da nossa região. Isso tem dito, já foi dito em outros lugares, já foi reconhecido. Então nós não temos por que estarmos medindo força com quem não conhece. Eu tenho que falar daquilo que eu conheço, se eu não conheço, eu não posso falar, Luiz. Então é muito fácil eu querer policiar a festa sem eu ter uma condição. Então a atribuição do Conselho, ela se restringe ao artigo 136 e o artigo 131. Eu costumo dizer que eu tenho que olhar para o artigo 131. Nós temos que olhar para o artigo 131, eu estou esquecendo até o 136. Eu, como Conselho Estão e como Conselheiro Tutelar, Luiz, eu tenho que priorizar o artigo 130, o que diz o seguinte, que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, porque tem sua autonomia. Não quer dizer que eu tenho minha autonomia funcional, porque quando eu passo a ser remunerado e ser vinculado a um órgão da administração pública, eu tenho a minha autonomia funcional. Então é permanente, porque vai sempre existir, e não jurisdicional, porque nós trabalhamos aqui. Mas nós somos encarregados de fazer, de zelar e fazer, cumprir, e não de cumprir. Muito bem, Matias Simeão, quero agradecer a você pela presença aqui no Jornal Seara. E você tem 20 segundos para as suas considerações finais. Boa sorte aí, tá? Luiz, eu agradecer a Deus, eu agradecer a Deus sempre, Deus em primeiro lugar. Não adianta nós tentarmos colocar outro meio ou outra pessoa no meio, na frente, porque nós temos que ter Deus como alvo. Agradecer as pessoas a quem visitei. Manda aqui um abraço, especialmente para o Zezinho das Comunidades, que é um cara do bem. Então, pessoal, dia 6 de outubro, eu convido a vocês para que estejam depositando em Matias Simeão, mais uma vez, o voto de confiança, para que eu possa dar continuidade naquilo que eu venho fazendo. fazendo com dedicação, amor e respeito a você. A você, usuário do Conselho Tutelar, que sabe e conhece que Matias Simeão não dá as costas para quem o procura. Esse é Matias Simeão, agradeço, Luiz, agradeço a todos. E que dia 6, Deus possa confirmar a nossa vitória para o bem dos nossos crianças e dos nossos adolescentes. Ok, obrigado Matias, mais uma vez, tudo de bom. A gente volta após um intervalo, já na segunda hora.